E o Cruzeiro fechou acordo com corretora para abertura de capital, diz parceiro. Regis Campos publicou foto de reunião ao lado do presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. Acho que essa foto é antiga, mas... Essa aí é antiga. Conselho do Cruzeiro, ex-patrocinador do clube e parceiro da atual administração, o empresário... Tá cheio de propaganda aqui. Anunciou nessa sexta-feira que o clube fechou um acordo com a corretora de valores XP Investimentos. A companhia, de acordo com o Regis Campos, ficará responsável por captar investimentos para a futura sociedade anônima do futebol, a SAF, que o Cruzeiro espera criar nos próximos meses. E também abrir o capital na Bolsa de Valores. O empresário, que é dono da encampia residencial, publicou a informação no seu Instagram. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Abre aspas. Encontro com a diretoria da XP em São Paulo, com o presidente do Cruzeiro. Fizemos uma parceria para o Cruzeiro, o clube e empresa. Eles vão abrir capital do Cruzeiro e captar recursos para nós. É uma informação boa. Aqui, ó. Tá até a foto aqui. É a mais recente. Ih, eu tava olhando aqui agora nos grupos aqui. Acabou de sair nos grupos também. Aí é bacana. Ó, Regis e Sérgio se reuniram com os executivos, né? A XP que vai cuidar dessa parte financeira, ao que me parece. Isso aí é sobre as informações aí do clube e empresa, né? Que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi também no Senado aprovado. E agora parece que o Jair Bolsonaro, o presidente da República, vai aprovar também. Ele já deu até entrevista, né? É isso. Acho que é essa informação aí mesmo, né? Do pessoal da XP Investimentos, né? Que vai ficar responsável. Presta atenção. Responsável por captar investimentos para a futura. Consequentemente, é investimentos não só do Brasil, mas estrangeiros também, eu acredito, né? Acho que é uma boa notícia, né? Vamos ver como isso aí vai ser organizado, cara. Que bom que finalmente eles estão colocando isso aí na mesa, né? Eles estão agilizando o máximo possível. Já era para ter sido antes, né? Mas finalmente o clube e empresa veio à tona, né? É isso. Deixa o like na live aí, rapaziada. Nem 100 likes aí. Quase 400 pessoas, velho. Quase 400 pessoas e nem 100 likes. Deixa o like aí se você gostou. Pô, notícia boa para a gente, hein, velho? O Cruzeiro arrumou uma empresa para captar o investimento, cara. Isso aí é a melhor notícia que eu acho que se bobear na semana do Cruzeiro, né? Porque não veio a demissão do Moza, né? Mas ver essa notícia é boa. Ô Jonathan, falar para tu, cara. A única coisa que mantém ainda o Sérgio Rodrigues dentro do Cruzeiro é o clube e empresa. Porque ele é o líder desse projeto do Cruzeiro. Desde que ele chegou, ele quis fazer essa implantação. Então é uma das poucas coisas que mantém o Sérgio Rodrigues ainda no comando do Cruzeiro. E até por isso que muitos conselheiros ainda continuam com ele porque sabem que o projeto é bom. Cara, não sei se você reportou a situação lá do Bolsonaro falando sobre que ele vai aprovar e coisa e tal. Não sei se você postou isso no seu canal falando sobre isso? Sim, eu fiz lá onde ele falou que dependendo dele, ele iria, assim, sanar o projeto de lei o mais rápido possível. E que ele não iria atrapalhar. Então, velho, eu fiz isso no meu canal e muita gente veio xingar que a gente faz, tipo, tá puxando coisa de politicagem, né, cara? Não, isso é notícia. Eu nunca fiz politicagem no meu canal, beleza? Politicagem, eu nunca fiz. E o pessoal vem falar que a gente tá puxando pro lado do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro faz parte disso aí, cara. A gente não vai trazer... A gente vai falar assim, fulano, fulano vai aprovar. Não, foi o Bolsonaro que vai aprovar. Se não fosse por ele, se você não assinar, não tem o projeto. Não tem. Eu vou falar fulano. Aí eu vou falar assim, ah, fulano, fulano que é o presidente do Brasil vai aprovar. E não tem como, a notícia é ele. Aí muita gente vai falar, ah, você fica falando desse genocídio, que não sei o que, não sei o que. Primeiro que eu odeio política. Nem de A e nem de B. Quando eu voto, eu voto nulo. Eu voto nulo. Falando abertamente aqui. Eu não puxo nem pra A nem pra B, cara. Sinceramente. Não gosto de política e nem nunca vou gostar. Então aí fica um bocado de gente puxando, ah, o B, lado esquerdo, lado direito. Não tem isso, cara. Não tem isso. O negócio meu é reto. O papo é reto e pronto. Isso aí. Nem não, Alvaro? É isso aí, ô Jonathan. Que bom, né? Porque a gente já tá cheio de problema aqui no Cruzeiro. Se a gente for inventar outro de política, religião, cara. A gente, vou falar isso aí, a gente tá ferrado, né, velho? Porque... Com certeza, cara. Mistura não. Não mistura, cara. Não mistura. Entendeu? Não tem nada a ver. Cada um com a sua fé, cada um com a sua religião. Até quando a gente vai falar algo do tipo, muita gente vem zoar o negócio de pai de santo, cara, né? E, gente, tem gente que acompanha o Cruzeiro que isso é religião deles. Tem que respeitar. Não tem que ficar virando brincadeira, não. Tem gente que acompanha o Cruzeiro que leva isso a sério. Então, tem que respeitar, em vez de ficar só falando, pôndo pilha, criticando, entendeu? Agora, falando sobre o Clube Empresa, eu tenho que admitir que é a única expectativa que eu me agarro dentro do Cruzeiro, cara. É a única coisa que eu tenho de expectativa dentro do Cruzeiro é o Clube Empresa. Porque se esse projeto não desse certo, eu sou muito pessimista sobre uma reação do Clube. Hoje, eu ainda tenho um otimismo sobre o Cruzeiro reagir por causa do Clube Empresa, por causa do projeto. E ele é muito bem feito, é muito bem elaborado. E a gente percebe pela forma que ele está sendo construído que tem, sim, uma possibilidade muito grande de sucesso. Eu já até falei no canal, Jonathan, não sei se você viu ou se alguns de vocês viram. Se o Cruzeiro tivesse hoje cerca de 400, 500 milhões de reais, vamos supor ali, conseguiu aí esses 500 milhões de reais, o Cruzeiro quitaria um bilhão de reais em dívida. Sem dúvida. Ah, mas tem 500 milhões, como é que vai quitar um bilhão em dívida? É simples. Quando ele joga na Justiça, o valor pode ser renegociado. Um exemplo claro disso é o Dedé, que cobrava 35 milhões de reais do Cruzeiro. E ele estava lá naqueles números de um bilhão das dívidas do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro entra em acordo com ele e cai para 15 milhões de reais. Então, se o Cruzeiro tivesse ali 400, 500 milhões de reais, quitaria um bilhão de reais que o Cruzeiro tente dívidas, porque você vai reduzindo, você vai renegociando, ou você entra em acordo com eles, ou eles não recebem nada. Você fala, olha, se tu não ajudar o Cruzeiro a te ajudar a dar um pouco desse valor, o povo vai acabar não recebendo nada no final, porque não temos condições de pagar. Então, é um projeto muito bom, é um projeto muito ambicioso, que a única expectativa que eu coloco é em cima desse projeto para uma recuperação do Cruzeiro. Porque se for falar em grandezas dessa temporada, eu ainda estou muito pessimista, ainda mais com relação ao futebol apresentado dentro de campo. Olá, eu sou Manuela Corrêa, produtora do portal Brasil61.com. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.516 de 2019, que estimula a transformação de clubes de futebol em empresas e sociedade anúnica. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao portal Brasil61.com. Muito obrigado, Manuela. É um prazer poder falar com vocês aí, sobretudo sobre um tema tão relevante para o futebol e para o Brasil de uma forma geral. Primeiramente, eu queria saber se o Cruzeiro tem interesse nessas novas parcerias, nesse novo modelo Crubo-empresa, e se sim, qual o principal motivo? Sem dúvida nenhuma, né? Aliás, a gente trabalhou bastante para que isso ocorresse, desde dezembro do ano passado. E, primeiro, o principal motivo, claro, acho que é o de todos os clubes que passam, infelizmente, por uma crise financeira muito drástica, sobretudo sofrendo os efeitos da pandemia, que talvez o futebol seja um dos setores que mais sofreu, não só pela falta de público direta, mas também de forma indireta sofrendo, porque, obviamente, todo mundo que investia em futebol passa a investir menos, né? Então, hoje, isso faz com que adotar o modelo da sociedade anônima do futebol permite que os clubes captem recursos de forma mais segura para o investidor. Então, acho que é a melhor maneira aí, hoje, de captação de recursos no mercado para poder ajudar a sair dessa crise. Em relação à gestão do time, você acha que esse novo modelo, clube e empresa, você acha que ele traz mais transparência em relação à gestão? Isso vai depender muito da FOB. Eu acredito que, obrigatoriamente, sim, que a sociedade anônima nela, a sociedade anônima do futebol, ela é uma espécie da sociedade anônima geral, regida pela Lei nº 6.404,76, e ali você tem alguns órgãos, como o Conselho Fiscal, com requisitos para quem o ocupe, você tem a publicação de balanço, dentre outras coisas, que passa a ser obrigatório nessa lei que não tinha na associação. Embora, eu sempre friso, há associações, clubes que adotam a natureza jurídica de associação, que são transparentes. E temos exemplos hoje, talvez moram as referências em Bahia, Fortaleza, Flamengo, Internacional. Então, assim, não obrigatoriamente, não quer dizer que os clubes de associação não têm transparência, mas eu acho que, quando você adota o modelo de SA, obrigatoriamente você tem que gerir dessa forma. E o Cruzeiro já tem alguma conversa nesse sentido de fechar a parteria? Como é que está a movimentação em relação a isso? A gente já vem conversando bastante há algum tempo com leis, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas sempre esbarrava naquele para a gente dar o próximo passo. Todo mundo queria a aprovação da lei para ter segurança jurídica. O receio é, nós vamos discutir agora diante de um cenário legislativo. E na hora da aprovação da lei, muda o artigo tal, muda o artigo tal, e aí a gente não consegue avançar nisso. Então, fizemos algumas apresentações macro sobre o clube, não entrando em valor ainda, mas só mostrando o interesse, o que significa o Cruzeiro, sobretudo para fora, embora, graças a Deus, é um clube muito bem reconhecido, mas entendendo um pouco mais dos detalhes de patrimônio, de ativos, de número de torcedor. E acho que agora, com a sanção que a gente espera que ocorra breve, a gente vai conseguir caminhar passos mais largos para isso. E quais são as expectativas para caso isso se concretize? Você acha que os resultados já podem ser sentidos ainda esse ano, com o Cruzeiro voltando para a Série A? O que você pensa? A gente trabalha para que sim, porque uma vez sancionado, a gente sempre teve a meta, a gente já tem uma minuta de estatuto bem colocada, que vai depender do tipo de parceiro para finalizar, mas a gente já quer registrar o estatuto da SAF, colocando o Cruzeiro, detentor, o clube, 100% das ações, e depois vamos alienar 49%. Então, a expectativa é que, com isso tudo já ocorrendo, a gente consiga caminhar bem para esse ano ainda já ter algum parceiro e, obviamente, isso também dá um reflexo dentro de campo. E o senhor acha que o torcedor cruzeirente vê essa medida, essa mudança com bons olhos? Com certeza. Quando isso sai aqui, está todo mundo bem animado, até porque o que eu falei, diante de, infelizmente, a realidade que o Cruzeiro chegou, o torcedor do Cruzeiro acostumado a ganhar, o melhor clube brasileiro do século XX, no século XXI, é o segundo clube do Brasil em número de títulos, e, infelizmente, essa situação que colocaram o Cruzeiro aqui nos últimos anos, faz com que a saída, eu sempre falo a frase, não a única, mas a mais rápida saída e mais concreta seria essa, o torcedor já entendeu, abraçou a causa, então vai abraçar qualquer investidor que vier aqui para poder participar junto com a gente. E para finalizar, para o futebol em geral, você acha que a aprovação dessa lei, a sanção dessa lei vai ser benéfica, vai aumentar a competitividade, esses clubes pequenos vão ter oportunidade de fazer contratações, o que você acha para o futebol brasileiro, você acha que o nível vai poder se igualar, chegar um pouco mais perto do futebol europeu, que tem muitos clubes que já trabalham assim, o que o senhor acha? É, eu acho assim, tenho que ser muito honesto, chegar no nível do clube europeu, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil, porque lá os clubes acabaram, como fizeram esse movimento primeiro, se tornando globais, você vai na China, na Índia, no Japão, hoje você se fala de Real Madrid, de Barcelona, de Manchester, então assim, a gente atingir esse nível eu acho que demora um pouco mais e depende de organização das competições, dentre outras coisas, mas sem dúvida nenhuma vai ser fundamental, aqui a gente tem alguns clubes grandes, né, que já manifestaram interesse nesse modelo societário, como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense, dentre outros, como eu também acho que vai ser uma oportunidade para menores, vemos por exemplo a potência que virou um Bragantino, né, que já foi, era um grande clube, década de 90, foi campeão, paulista, vice-brasileiro, dentre outras coisas, depois infelizmente, passou por um momento mais complicado e agora ressurge nessa parceria com o Red Bull como gigante de novo, então acho que até para clubes que, né, não tinha um patamar de título recente que esses que eu citei, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, tinham a oportunidade de voltar com tudo para o cenário e se solidificar, então vai sim aumentar a competitividade e a gente torce para isso que no final isso é bom para todo mundo. Bom.